Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, é mais um episódio de Mid-Ticket no Chicken Gun, então bora lá! Mas beleza, gente, bora vir aqui no Torn Traces! Já vai deixando like no vídeo, se inscrevendo no canal e comentando, já compartilhando com todos os amigos pra gente chegar aqui nos inscritos. Mas beleza, bora ir lá no Mid-Ticket, no Mid-Ticket, no Mid-Ticket, no Mid-Ticket... Peraí, deixa eu pegar aqui... Bom dia, Mid-Ticket! Ah, não consegue, é? O Mid-Ticket não consegue destruir meu carrão, meu carrão, na moral é meu carrão... Cadê meu carrão? Ah, tá, tá aqui meu carrão... Cadê meu carrão? Ah, Mid-Ticket! Atira, sai aqui, pega, sai aqui... Aí! Fui de F! Fui de F! Fui, fui, fui de F! Uhum, erratei! x3 Uhum, erratei! Tome! 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 Xa bláu! Xa bláu! Xa bláu! Xa bláu! Mas não dá, mano! Não dá pra... Oxi... Pera aí Será que tem como derrotar ele? Porque se ele tomar dano, quer dizer que tem como derrotar Ah, vou botar fogo no Mitchicken Sendo que ele já é de fogo, muito fogo Não deu certo Galera, esse é o que eu vou tentar Jogar pedaços de lasers no Mitch And Ruim Meu Deus do céu Esse laser é muito bugado Pra falar a verdade Toma essa Mitchicken Espera aí, gente Espera, espera, espera Espera E aí Prontito Agora eu vou me aqui Vamos Será Ah Eu já sei o que eu ia fazer Vou jogar todas as bombas do Mitchicken Uma coisa que eu não consegui fazer em 5 episódios Joga, joga, joga Joguei todas as bombas do Mitchicken Não aconteceu nada Por quê? Por quê, Mitchicken? Ai Tá difícil Jogar Jogar bolinha de neve no Mitchicken Não tá fazendo efeito nenhum Ah, já sei Vou pegar aqui, ó Bagulho de água Isso daqui é uma arminha de água Então, tecnicamente Vai fazer dano no Mitchicken Porque ele é de fogo, né? Tá Deixa eu fazer umas coisinhas aqui Mitchicken 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 Espera aí, gente Quero fazer um teste aqui Um teste muito rapidinho Vocês sabem que na janela dá pra dar dano no Mitchicken, né? Exatamente isso que você ouviu Na janela dá pra dar dano no Mitchicken, né? Mas, gente Será que dá pra dar dano assim, ó? Mano, dá pra dar dano assim, mano Tem dois Mitchickens, então Galera, confirmado Existem três Mitchickens do Mitchicken Mano, só Acho que pra derrotar o Mitchicken Eu não vou ter que atirar com todas as minhas armas dele, certo? Acho que sim Tá, vou me envolver aqui Ô, Mitchicken Tô conseguindo acertar Não tô conseguindo acertar Pera aí É ruim essa mira, mano Essa mira mais atrapalha do que ajuda Pera aí Eu preciso subir no alto No alto Ô, assim tá bem melhor, tá ligado? Pera aí Já vou até tentar uma coisinha aqui Nossa, bem melhor, tá ligado? Tá, se essa arma aqui não dá pra ir nele Ô, Mitchicken Mitchicken Você tá de sacanagem comigo, né? Mitchicken Por que você faz isso? Mano, sério, gente Não dá pra derrotar o Mitchicken Mano, o Mitchicken é imortal, velho Olha isso Eu quero não morrer Olha isso Até com essa arma aqui do futuro, mano Até com essa outra arma do futuro Bicho imortal, mano Até com a arma mais forte do jogo Com essa vetralhadorinha aqui Com as novas armas e a nova atualização Com essa outra arma da atualização Com a bolinha de neve Com a lanterna Com a lanterna Gente É preciso dizer que o Mitchicken É imortal Imortal Porque, mano Não dá pra vencer esse cara, velho Não dá pra vencer esse cara Ó, posso tentar daqui Posso tentar daqui Daqui O meu cara não morre, velho O cara não morre Vou subir aqui, ó O cara tem vida infinita, tá ligado? O cara O cara não vai de F O cara é O E O E não tem como ir de F O que que eu tô falando? Ai, é Mas ok, 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 ok E se eu tentar prender o Mitchicken? Eu já tentei fazer isso no último episódio, mas Deixa eu tentar fazer de novo Não Isso aqui vem por trás Não Tá de sacanagem, né? Peraí, peraí, peraí 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 O que que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Meu irmão, dá licença Ah não, tá de sacanagem Está de sacanagem Licença Licença Só um pouquinho de licença Também quero usar uma guia de licença Obrigado Meu Deus do céu Eu vou ficar dentro dessa casa Você não pode fazer nada Porque essa casa tem a minha Meu Deus do céu Desisto Desisto de derrotar espírito Desisto Jogar tudo minhas bumbas nele também Viu? Tome, Mitchicken Tome Tira essa casa aqui, mano Tira, tira, tira Tira Tome 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 Mas beleza, gente Eu vou pegar essa espada aqui Joga isso daqui nele Aí Eu vou vir com a minha espada Ó É a espada do É Um sabre de luz Todo mundo sabe que o sabre de luz Corta tudo Quase tudo, na verdade Mano, Mitchicken Não Mano, Mitchicken Não Bicho mais forte do universo Mano Pra não ser cortado com o sabre de luz Mas beleza, gente Vou acabando o vídeo por aqui Espero que eu goste E falou Foi 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 Like 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 Like